Jeito de gostar dos outros cada vez gostando mais Do seu jeito de falar tranquilo como quem promete faz O que vale nessa vida é o que você aproveita Desde na hora que levanta até a hora que deita Quando escolhe a coisa certa é tudo sem receita Quando perto de você a própria confusão se ajeita bem E me vem que a vida vale mil Mil vezes só nós dois Mil meses de amor Antes de ter provocação Se a vida é por um fio Vale é eu pra quem já viu Seu jeito de tocar o coração E nas noites que o tempo paro e que você me abraça Sinto que o melhor da vida sempre vem de graça Sinto que o melhor momento é aquele que não quer passar E que dura toda a eternidade e isso é só pra começar O que vale nessa vida vale como um bom presente Mas o tempo em que a gente sente Vem quando você vem É se eu me preparar E me diz Vai ficar a coisa que é seu lugar E a vida vale mil E a vida vale mil E a vida vale mil